Nazaré estava em paz e seguia sua rotina de um sábado à tarde, igual a qualquer outra vila da região do Pajéu, no estado do Pernambuco. Final de feira, as compras já feitas, alguns sitiantes vizinhos proseavam nas vendas e nos bares tomando conhaque ou cachaça e se preparavam para retornarem às suas casas em seus burros, cavalos ou jumentos, enfrentando alguns quilômetros de estrada. Mas a paz estava com suas horas contadas em Nazaré, pois os irmãos Ferreiras estavam retornando. Haviam passado o dia fazendo negócios em outras regiões. Livino, Antônio e Virgulino eram os irmãos Ferreiras, temidos ali por todos devido às suas valentias e os seus desrespeitos. O pai José Ferreira havia comprado umas terras ali perto, em Poço do Negro, e estava também em Nazaré naquele dia. Os Ferreiras andavam sempre armados e já entravam na vila atirando e aterrorizando a população. Atravessaram toda a vila e pararam no final da rua, na porta de uma venda. Como é, Zé? Dá notícia de alguma alma ruim por aqui? Vixe, Virgulino, sabe quem esteve aqui? Cidário. Cidário? Ele esteve aqui e vocês não fizeram nada? Ele estava com mais de uma dúzia de homens, Virgulino. Pois nós estamos do lado de vocês, mas não quero ninguém arregando para nenhum daqueles verme, não. Vixe, Maria, olha quem vem chegando aí, Virgulino. É um deles. O que é que vocês querem aqui? Não acham que estão sobrando, não? Virgulino, os Ferreiras não é o dono de Nazaré, não. E nem os Pereiras e nem os Carvalhos. Pois se não saírem agora, vão comer bala. Nós vamos o quanto quiser. Agora você só vai para dentro da cova para deixar de ser teimoso e atrevido. Virgulino, João Flor está vindo aí. Oxe, João Flor é meu padrinho. Que foi, padrinho? Vai mandar me prender? Tenha calma, Virgulino. Você está muito exaltado. Exaltado eu vou ficar se essas pés com parado botam os pés aqui. E ninguém aqui manda de nós. Pois você vai ter que me obedecer. Que eu sou um homem velho e sou seu padrinho. Você é um menino, Virgulino. Tem que me obedecer. Pois o resultado daqui hoje é padrinho atirar em afilhado e afilhado atirar em padrinho. Não precisa chegar a esse ponto, meu filho. Saiam que eu resolvo o resto. Pois vamos, Livinho. Vamos, Antônio. Vamos. Os insultos dos Ferreiras já estão passando do ponto, João Flor. Eu sei, Gomes. Mas o que eu posso fazer? E você, subdelegado? O que você pode fazer? Isso aí são uns perdidos. Uns bandidos. Vamos trocar nossas vidas nas deles? Vixe, eles vêm voltando. E aí, delegado? O que estão cochichando aí? Vai tentar me prender e levar uma bala na testa? Você me arrespeite? Que eu sou uma autoridade e você é só um menino? Pois eu vou mostrar o estrago que esse menino faz. Virgulino, para com isso, meu filho. Chega de violência. Seu Zé, manda seus filhos se retirarem daqui pra que mais sangue não seja derramado. Virgulino, leve seus irmãos pra casa do posto negro e me esperem lá que eu vou ter uma conversa com vocês. Vamos, rapazes. Vamos. Mande o corpo desse rapaz pra família dele, que a questão a gente resolve depois. Sabendo do tiroteio acontecido na Vila de Nazaré, o Coronel João Nunes, comandante da Força Pública de Recife, estava em Vila Bela, hoje em Serra Talhada, mas segue com sua força para Nazaré, para saber do acontecido. Chegando em Nazaré, se dirige ao subdelegado daquele lugar. O que é que tá acontecendo aqui, Gomes? Coronel, a bandidagem anda solta por essas bandas. Pois eu vou fazer daqui o que eu fiz com São Francisco. E o que é que quer dizer com isso, Coronel? Vou queimar o Nazaré de vocês, pra ver se vocês param de acoitar a Virgulino e seus irmãos. Esses bandidos só vivem aqui fazendo arruaça e vocês não fazem nada. Mas, Coronel, São Francisco é São Francisco e Nazaré é Nazaré. O incêndio de Nazaré custa a sua vida e a minha. Nazaré não foi feito pra ser incendiado, não. Pois então me diga o que você quer. Pra esse bandido não botar mais os pés aqui. Só quero armamento e munição, Coronel. Me dê armamento e munição, que eu lhe garanto que aquele bandido não cruza mais os pés aqui. Pois então chame o som de sua família, que eu quero alistar um por um e munir todo mundo de arma e munição. Aqui nós temos meu filho Pedro Gomes, Davi Jurubeba e João Domingos. Esses vão encabeçar nossa força. O restante fica por enquanto como paisana. Pois vou providenciar armas e munições pros seus homens defenderem Nazaré daquela peste. Quem vai conseguir dançar a sua vez? Ou, o, 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 o. Legenda Adriana Zanotto